E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, pessoal. E no vídeo hoje a gente vai fazer um racha, né, o primeiro dos rachas aí que é possível fazer com o Franklin por Los Santos durante a madrugada, em primeira pessoa, pessoal. Estou com o Imponte Fênix, se não me engano, né, o Imponte sim, Imponte Runner, eu acho. Puta, eu não lembro o nome do carro, peraí, deixa eu entrar isso aí nele só pra lembrar, eu sempre esqueço, velho, porque o Fênix eu acho que é diferente desse aqui, eu não sei, não tenho certeza, deixa eu confirmar aqui, ó. É, esse é o Imponte Ruiner, perdão, gente, é o Imponte Ruiner, e a gente vai então para o primeiro racha do Franklin completamente em primeira pessoa. Ano passado eu já ensinei dicas de como vencer, as dicas ainda estão valendo, só que a diferença é que agora, mano, a primeira pessoa é um pouquinho mais difícil, né, velho, mas vai ser maneiro, vai ser maneiro. Enfim, eu ia trazer uma série do single player, mas eu achei que era melhor não, eu preciso dar um speedrun pra zerar, tem muita coisa pra explorar de nova no GTA, e a campanha não seria algo novo, seria algo que já fizemos, então eu vou trazer esporadicamente alguns vídeos maneiros, algumas situações legais, algumas missões épicas, essa é, por exemplo, uma missão bem legal, eu acho, pela iluminação, né, os rachas de noite aqui em Los Angeles estão bem bonitos, e, cara, é a primeira corrida single player com o Franklin, né, que a gente pode usar esse apetrecho aqui, né, esse especial dele aqui pra fazer as curvas, então isso ajuda bastante, né, eu uso bastante essa técnica do Franklin quando eu tô dirigindo, é a melhor... Puta que pariu, ó, você não usa, dá umas porra dessa aqui, ó, a gente perde... Ai, 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 a gente perde o controle, né, bom, são duas voltas, vai ser tranquilo, eu vou fazer a primeira volta aqui, é, sem forçar muito no special, na segunda volta, mano, a gente abusa, né, mas é bom já ver que eu consigo ultrapassar eles facilmente. Caraca, velho, fica muito difícil, né, jogar assim, é, tudo bem. Opa, agora eu vou precisar usar aqui só pra não me ferrar, ó, o Franklin socando o carro porque ele bateu, ah, velho, anda! Meu Deus do céu, também em quarto, velho, vamos pisar aqui que eu acho que ainda dá, eu tô jogando mal porque, né, tem que acostumar, mas a corrida por enquanto tá sendo boa, eu acho que eu viro fácil a hora que eu quiser aqui. Caralho, velho, os caras, eles freiam muito, mano, eles são lentos, atrapalha os caras, é isso que é foda. A falta de habilidade dos caras me contagia. Ah, sai daqui, tio, tá tirando, velho. Tem habilidade nenhuma em dirigir, meu Deus do céu. Vamos lá, aqui eu vou ter que dar aquela peladinha, ó, volta dois já, agora eu tenho que levar a sério essa bagaça. Opa! Beleza, já fiz o primeiro desir aqui, vamos dar uma pisada cabulosa. Beleza, ó, tem uma curva aqui pra abrir aquela vantagenzinha, né, de leves, tranquilo, e agora uma aqui. Beleza, aí eu vou dar uma diminuída na velocidade e sair do slow motion. Beleza, vamos caprichar nessa curva aqui. Caraca, moleque, o bagulho tá louco, mano. Opa, essa curva aqui é treta. Mas não, foi. Os caras tão todos juntinhos ali, né. Tá, não precisou disso aqui, não. Os caras tão todos juntinhos. E aí, pessoal, eu vou trazendo durante o desenvolvimento da campanha diversos vídeos de momentos, então, interessantes. Eu espero que gostem, espero que acompanhem. Lembrando, se você gostar, não esqueça de avaliar destino no joinha favorito. Isso é muito importante pra que eu sempre fique motivado a trazer mais e mais vídeos. Eu tô bem atrasado na campanha, porque como eu peguei o jogo pros dois consoles, né, pro Xbox One e pro Play 4, eu tô avançando progressivamente em ambas as campanhas. Então, em teoria, eu vou demorar o dobro do tempo pra zerar o GTA do que as pessoas normalmente demorariam. Mas aí, ao longo da jogatina, vai ser bem interessante. Eu vou ver se eu foco no PlayStation 4, que é o principal fonte, né, de jogatina e conteúdo. Depois, qualquer coisa, eu me dedico um pouquinho mais aí ao Xbox One em off, né. Talvez fazendo live streams, eu não sei. Ainda temos que ver. E estamos finalizando o nosso primeiro racha em primeiro... Oi, 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 caralho, o que é isso? Não acabou? Acabou, né? Ah, tá, caralho. Eu falei, eita, pô, perdi o controle, malandro. Esse carro é maneiro, né, velho? Bom, beleza. Terminamos. Eu já vou para outra missão e vou terminando por aqui esse vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima e... Valeu!